Sejam bem-vindos ao Baile do Limão Esse é o GL do Limão, comédia Comédia, comédia, comédia Tropa do Limão Abriu o gelo de coco dentro do whisky Quer se envolver mas não quer base, só suíte E mulher safada, puta mercenária É o GL do Limão, tá entendendo? Mas esperando, solta um bozinho, cheiro e card pra ela Suar pé pega no chão Onde tudo acontece, onde filha chora e mãe não vê É o complexo do limão, bebê Não quero saber, não quero saber Ontem eu tava assim escolhendo quem a comer Não quero saber, não quero saber GL tá assim escolhendo quem vai comer O izinho tá assim escolhendo quem vai comer Onde ela vê o GL passando de trenzão Fisca as tereca aqui no Morro do Limão Elas gostam de perigo, elas gostam de aventura Pronta na base, bebê, que os cria te machucam É só tapa na cara, tapa na bunda É só tapa na cara, tapa na bunda Tem o puxão de cabelo e te deixar maluco Tem o puxão de cabelo Tem o puxão de cabelo Tem o puxão de cabelo e te deixar maluco Tem o puxão de cabelo e te deixar maluco Tem o puxão de cabelo e te deixar maluco É outra parada, entendeu? Odisse de inferna é bom Odisse de inferna é bem Tropa do limão Tropa do limão Tropa do limão Tropa do limão No complexo do limão É o piquezinho do limão Do limão Tropa do limão No complexo do limão Para nove afogantas Para nove afogantas Para nove afogantas Quero caravos por ser De quatro, de quatro, de quatro Toma no cu, de quatro Toma no cu, de quatro Me dá não xereta Tapa na cara pro chão de cabelo Vou tapar na bunda Vou tapar na barra Vou tapar na bunda No Complexo do Limão No Complexo do Limão ITGL do Limão ITGL do Limão Didi GL tá tocando ela no chão Atrapado que é tão passando ela já pude serão Hoje tu toma pente Toma caduca do limão Toma, toma pente Toma caduca do pai Eu sempre tenho um presentinho Quem patrocina o patrão Hoje tu toma pente Toma caduca do limão No Complexo do Limão Itplodei DJ GL que é você No Complexo do Limão Itplodei o 100 mil pra você No Complexo do Limão Faz atras só tá tremendo No Complexo do Limão Faz atras só tá tremendo No Complexo do Limão O perigo que nós gosta é fuder com o bandido No Complexo do Limão No Complexo do Limão No Complexo do Limão Dentro do carro o bicho Tendo um pé de desgelo Dentro do carro o bicho Cala caduca do calabeta o meu pote de quatro mil O bicho É de coxa do limão Cala caduca do meu pote de quatro mil O bicho No Complexo do Limão Tá no cu No Complexo do Limão Tá no cu Quero peru Quero peru Quero peru Quero peru No Complexo do Limão E pipicou na principal Na intenção do Limão Pipicou na principal Na intenção do Limão Paiu na visão dos que a vai fuder só de cantinho Quero peru Quero peru No Complexo do Limão Patricinha vem de fora Ele já roubeu o do normal Pipada pra traficante de peiote para pau Pipada pra traficante de peiote para pau Pipada pra traficante adeira o morro do Limão Pipada pra traficante de peiote para pau Vem dar aqui pro GL de pistola e para pau Cuida aqui pro pezão, pistole para fora Toca, 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 só que na buceta e rala Toca, toca, só que na buceta e rala Ela tá lá, fica alemão, vem pro limão, a fute Ela tá lá, fica alemão, vem pro limão, a fute Seja um líder, seja um líder, seja um líder, seja um líder Ao pai do limão A gente boda a esperar Toca, pegue no limão, que nós vai comer tua chota Eu tô te, GGL, que a gente vai te pegar a bota Toca, pegue no limão, que nós vai comer tua chota O Flávio do pezão, com certeza hoje te bota Tomando um barulhento, que a gente vai te pegar Tomando um balão, que a gente vai te pegar a bota Aqui no limão, que nós vai comer tua chota O Flávio do pezão, que a gente vai te pegar a bota Tomando um ikim, com certeza hoje te bota Eu tô te, GGL, que a gente vai te pegar a bota Os amigos da boca tá boladão Quem tá comendo tua chota, os amigos da boca tá boladão Eu tô comendo sua chota, que a bota tá gostosa Eu vou te, GGL, que a gente vai te pegar a bota Essa novinha sentando na pica Faz coisa fora do normal Eu vou enxergar pra ela sentar O pau é só novinha sentando na pica Faz coisa fora do normal Pode, 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 pode Faz da linguinha na minha bucetinha, macho primeiro deixa molhadinha Macho primeiro deixa molhadinha, macho primeiro deixa molhadinha Calma garoto, é só no dedinho, me chupa gostoso, me deixa excitado É questão de calma e concentração, depois pra gozar e tudo pra cá Mete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemão Mete gostoso, tu soca lá dentro, me bota de quatro, me ouve gemão Bota, bota tudão, bota tudão, bota tudão Vem me pega com carinho, que que volto com pressão Quer meu, quer meu bucetão, quer, meu bucetão Quer meu, quer meu bucetão, quer, meu bucetão Minha amiga convocou, minha amiga convocou Minha amiga convocou pra fugir no carro, bicho Hoje é tudo no sigilo, nós vamos correr, filho O perigo que nós gosta é sim, nenhum bandido Sento, 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 dentro do carro, bicho Ele é mão pro CH, dentro do carro, bicho Eu pego marulento, dentro do carro, bicho Eu pego do balão, dentro do carro, bicho Tento um DJ GL, tô lento e no carro, irmão É, 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 é o que o mano gosta Do jeito que o mano gosta Por isso, ói, tá fociado e do lado só faixa rosa Tento um DJ 2S, tô lento e no carro Tento, sento, sento, sento e tem mais desenvolver Tento, sento, sento e tem mais desenvolver Eu já morreu, você tá um só, tu vai me serra Como que te rajado, tu põe, vai me serra Com o que te rajadoce, hoje eu vou ser nóis, DJ vai me ensarrar Com o que te rajadoce, no Cortex, no Cortex No Cortex, no Cortex, no Limão No Cortex, no Cortex, no Limão No Cortex, no Cortex, no Limão No Cortex, no Cortex, no Cortex, no Limão É você, vai, 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 Ninguém me forçou, eu vim pra safadeza Eu tô na treta de abate, sacada a você Eu tô na treta de abate, sacada a você Eu tô na treta de abate, sacada a você Eu tô na treta de abate, sacada a você Esse é um dos mais famosos, magra de brutalismo, magra de sucessão Pra fora lança, usa balinha aí, fica descontrolado Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança Depropado o pezão, passando no bairro, ela fica descontrolada Tá de copão, tá de lança, usa balinha aí, fica descontrolada Tá de copão do pezão, passando no bairro, ela fica descontrolada É como qualquer lança na mão, pode ser vit 2014 2015 2015 2015 2016 2015 2014 2017 Toca a salga, soca a anzinha, na busca e tata as concordas Toca a salga, soca a anzinha, na busca e tata as concordas Vou te engenhar e teu irmão, vou te engenhar e teu irmão Se arrastou a 30% cheio de tesão Se arrastou a 30% cheio de tesão Quem comanda putaria aqui no Morro do Limão Quem comanda putaria é a prova do limão Se arrastou a 30% cheio de tesão Se arrastou a 30% cheio de tesão Vai, 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 vai Pode é bom dançar Pode é bom dançar Pode é bom dançar Pode é bom dançar e te faz eu gostar Pode é bom dançar o momento Toma pau, depende do momento Revolta o danço pela palma Tome o tom, toma pau Toma pau, tem vídeo Joga pro cinto por cima da vara, vem com sua linha que tu complexa Joga pro cinto por cima da vara, vem com o complexo do limão Então nota 10 pra você, nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que sentou na picada, se a que tá de TGL que te chama Vem pra cá, vem sem calcinha, vem fute, vem fute Então, a base do limão Eu tô preparada querendo fudir contigo, me manda e me soca, fude fazer o que você Na cama são sua fita, na rua são meus amigos, na cama são sua fita, na rua são meus irmãos Minha amiga convocou pra fuder no carro o bicho, hoje é tudo nesse estilo No complexo do limão, o perigo que nós gosta é fuder com banheiro Do centro, 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 no complexo do limão Tanto pro CH, dentro do carro o bicho, tento pro mar olhando No complexo do limão Passa a buceta na ponta da Glock Joga pros menor do corre, na hora do amor sei que você se esconde Fica de graça querendo Tem que tu quer, eu também tô querendo Mas é melhor do que nós dos fudendo Fica de quatro, que eu boto lá dentro Dá pra cara e tu fica gemendo Fica de quatro, que eu boto lá dentro Fica de quatro, que eu boto lá dentro Fica de quatro, que eu boto lá dentro Nada melhor do que nós dos fudendo DJ GL te arrepenta do jeito que você Pá na buçana, 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 buceta, tudo lá dentro Fica de quatro, que eu boto lá dentro Fica de quatro, que eu boto lá dentro